Relíquia do Nordeste. Onde é que você se encontra, garotão? Galera querida, eu estou aqui quase como perdido, mas não estou perdido. Estou aqui em busca de aventura, que no meio desta caatinga maravilhosa, trazendo para você boas imagens, uma imagem histórica aqui no meio da caatinga. Eu falo histórica, galera, porque eu não sei, eu não sei o tanto de ano que tem o que eu vou lhe mostrar. Eu aconselho a você a ficar comigo até o término, que eu vou fazer um vídeo curto e vou mostrar para você. Eu em busca de outras aventuras na caatinga, eu me deparei com esta relíquia que eu nem lembrava que tinha esta relíquia aqui, nesta localidade. e desde já, eu já recomendo a você lascar o dedo no botãozinho vermelho, te inscrever, compartilhar em todas as tuas redes sociais, porque este canal só tem a te promover boas imagens, tanto de casas abandonadas, como da natureza. Te falando das plantas, te falando do zimbuzeiro, te falando das relíquias relíquias do nosso nordeste. Fica comigo. Vamos mostrar mais um pouco. Depois eu vou te mostrar a finalidade em que eu estou focado neste canal. Aqui passa uma uma grota aqui, olha. Isso aqui vai mais a água vai embora lá para as estradas para um açude que tem ali. Em Vila do Rangel, esse açude. Olha a galera. Mostrando para você a natureza aqui, coisa linda. O curso da natureza aqui, olha. Um bonito mandacaru. agora, galera, o mandacaru, preste atenção nessa árvore aqui. Ele continua, ele vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, ele já está igual lá em cima. Ele nunca quer ficar para trás. Galera, a natureza é maravilhosa, né? É como também o ser humano, né? A natureza, ela é, em alguns aspectos, ela é semelhante ao ser humano. Você já viu algum ser humano que quer ficar para trás? Eu não quero, né? Sinceramente, eu não quero ficar para trás, né? E também não quero correr na frente de ninguém, não quero ficar muito na frente, eu quero seguir no meu limite, mas sem ficar para trás. E você também é assim, eu creio que você é assim. E assim é as árvores da natureza. Não quer ficar para trás de outras árvores. Olha, galera. Coisa linda, né? Para você ver, olha, como eu te falei, olha, o chique-chique, né? que aqui para nós é o facheiro, ele cresceu, ele passou, ele passou essa árvore aqui, passou, foi embora. Esse aqui, olha, esse chique-chique aqui, futuramente ele vai passar essa jureminha aqui, futuramente, é onde ele já está. Né, galera? Já pensou, galera, a natureza como é linda, né? como é esplêndida a natureza. Isso aqui também, olha, ele vai subindo, vai subindo. Isso aqui, galera, já vai subindo ali, futuramente está passando essa maniçoba aqui, que é uma maniçoba, né? Pronto, vamos encerrar mostrando lá o que eu prometi para você, a relíquia, a relíquia maravilhosa que eu prometi de mostrar para você. Eita, será que eu acho, galera? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Achei, está ali. Eu já estava indo para casa, galera, aí me deparei com essa maravilha, aí eu, eu não resisti, né? Eu não resisti, eu já mostrei, já falei, e aqui, galera, olha o que eu vou te mostrar, é um embuzeiro, como eu falei para você, olha esse mandacaru, como é que ele já vai nas ganhas do embuzeiro aqui, ele vai passar, olha, ele vai embora, então, galera, esse embuzeiro é o que eu disse que eu ia mostrar para você no final do vídeo, vou encerrar o vídeo mostrando esse embuzeiro, galera, isso aqui, deixa nos comentários aí, você não conhece nossa região, mas, pelas características, ó, vou deixar claro para você, vou dar um tempinho para ver se você fala nos seus comentários, quantos anos você calcula que tem essa árvore, essa árvore frutífera, que não tem, já passou a época dele, ou ele não produziu, não sei, ele está muito velho, né, é muito oco, tem um medo desses ocos, tanto abelha como cobra, tem uma tal de salamanda, salamanda de oco, que gosta desses ocos de embuzeiro, apesar que eu nunca vi, viu galera, ó, fala para mim, comenta aí, comenta aí, quantos anos você acha que tem esse embuzeiro, perigo, 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 onde nasceu o mandacaru, galera, vê só onde ele nasceu, ó, a natureza é maravilhosa, né, ó, nasceu, ele pegou carona aqui, onde ele já vai, galera, foi embora, e está passando já o pé de embu, ó, que acho que arrancaram a abelha aqui já, não sei quando, né, misericórdia, já arrancaram a abelha aqui, ó, tem corte de ferramenta aí, já arrancaram a abelha, tá bom galera, você gostou, tem até uma galinha do limbo aqui, caiu aqui, misericórdia, é antigo isso aqui, então, quantos anos você acha que tem esse embuzeiro, deixa nos comentários, para ser sincero, eu não sei também, mais de cem, mais de cem anos, eu creio que sim, se eu estiver enganado, não sei, né, mas, eu não sei se eu estou enganado ou estou correto, olha o tronco do, olha o tronco da criança aqui, ó, se eu mostrar esse vídeo para alguém, daqui de Vila do Rangel, onde eu moro, né, Vila do Rangel, zona rural de Iaxadá, já no estado do Pernambuco, se eu mostrar para alguns amigos meus, certamente ele vai, ele pode não dizer corretamente, mas, ele vai, falar um mais ou menos, H.E., que é só para mostrar a natureza, né, coisa linda, então, será que vai ficar uma foto de capa dessa relíquia, relíquia do Nordeste, ama fazer esse tipo de conteúdo com relíquia, Deus o abençoe a todos, compartilha, vou te falar novamente, compartilha nas tuas redes sociais, em todas as redes sociais, mais tuas, compartilha, para que o YouTube venha a entender que você gostou do trabalho do relíquia, e o próprio YouTube, compartilhe para mais pessoas. Este canal, ele está chegando, hoje, dia 16, de abril, de 2024, ele está chegando, ao sétimo, cá, e com a sua ajuda, eu chego lá, um cheiro no teu coração, e até lá, até rimou, né, e com a sua ajuda,